E me desculpe se eu te acordei, sonhei em você partindo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo eu fui me tocar Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume no seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora E tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume no seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Amanhã pode ser outra história E me desculpe se eu te acordei, sonhei em você partindo E você se despediu, sonhei em você partindo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo eu fui me tocar A palavra tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora E tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Olha que tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Olha que tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Amanhã vai ser outra história E é o CD's, o maior de novo canal Olha só, tá passando na King, que história, tamo junto meu véi Já rolo tudo, Wesley, CD Bora canal gravizão, bora play, forrozeiro Hoje eu tô passando o hit, CD's de Anarequina, Pernambuco, boy, garmizão Vem no download, bora play, forrozeiro Estou no menino Para Justin Rodrigues, tamo junto meu véi